a loja.com não era isso é www.flowpodcast não é isso não você tava falando certo se corrigiu a loja.flowpodcast.com.br caralho a loja.com eu não sei falar mais e vocês recebiam muito ataque do da resenha nossa demais mas porra vocês também mas não chegava a hora que falaram foda-se todo mundo sabia que era fake a gente gostava da treta então que todo vídeo pegava muitas views tá ligado por mais que todo mundo sabia pegava muitas porque o pessoal queria ver o que que ele tinha errado agora nós vamos mostrar o que que ele deixou passar a gente fala pessoal o que que ele deixa passar aqui tem a parte engraçada que ele fala assim olha aqui o que o invasor pichou meu carro e não dá para sair e aí só que ele obviamente ele não vai pichar o carro dele então ele passou uma tinta que dá para sair aí ele falou assim não dá para sair pessoal ele pegou um pano o carro tá aqui ó ele limpou nem passou nem tava assim ó ó pessoal não dá para sair ó e dá para ver a sobra fez várias assim vocês mostraram vários eu ria eu assisti eu ria pra caralho e a gente publicava essa época foi legal foi vários vídeos ó vamos falar sobre problemas teve a corresende teve com o Matheus Juller e com o Matheus Juller eu vi que foi lance de coisa que deixou passar no vídeo também né foi foi a mais tosse cara mano foi a mais tosse eu não entendo é vacilão demais foi a mais tosse rapaziada vamos fingir um barato aqui e aí Mítico vamos fingir que nós nós fez algum bagulho foda aí fingimos aí na hora que vai sair o vídeo vamos ver se deu certo não não olha mano foi o que dele pra galera que não tá entendendo Matheus Juller é youtuber que grava trollagem com a manhã dele todo dia e a menina dele caia todo dia só que a gente já fala caralho né uma vez amor como você me prega a peça uma vez eu fiz algum vídeo eu falei alguma coisa ah sei lá eu fazia uma com Gabriel Bates umas pegadinhas inspirado nele era que era muito vergonha era muito fake tá ligado descaradamente e aí eu num vídeo meu eu falei ah mano sei lá o que Matheus Juller aí ele aí ele tu e tô tipo aí Mítico vai para suas festas lá não sei o que deixa quem quer trabalhar trabalhar falou alguma coisa assim tá ligado eu não falei nada demais mano sério quem faz pegadinha hoje o negócio aí nossa ele vai tuitar para gente vai vai falar vou vai fazer podcast deixa quem trabalhar trabalhar vai falar isso mas tipo assim não deu em nada porque porra o vídeo é fake e eu tava na festa mesmo então você tá todo mundo falando a verdade ele falou a verdade pra mim eu falei tem provas que é fake cara pra mim 90% de todas as pegadinhas na internet são fake mano 95 98 porque às vezes eu descobri que o canal bom com esses cara pegadinha cara para ele eu não vou fazer a fake Nossa eu vou nessa eu era aqui animal do Tiago arca animal que eu era o arca de aqui igual quando a gente foi gravar junto a gente conversou aí Tiago porra mano você ficava me trolou me zoando para caralho nos seus vídeos porque achava que você não não pegava bem comigo falando mano eu zoava porque era nítido que era fake aí ele fala e ele e outros caras que fazem pegadinha falou mano a gente a gente começou a fazer pegadinha real mas chegou o momento que a gente começou a contratar porque em vez da gente ficar um dia inteiro gravando e dando merda e errando a gente paga 50 reais para um ator ele vai dar o melhor susto ai caralho e já era entendeu é mais fácil fazer uma pegadinha fake que você já tem a reação você não pode correr risco de levar um pau e outro cara deve entrar no algoritmo do YouTube de tipo mano eu tenho que postar aí né toda hora que dá certo né é meio que vai tipo vai nessa só que mano e isso que não quer dizer que tipo que a gente vai zoar que o bagulho é fake porque é fake que a gente não gosta de você é bom caralho a pegadinha tem pegadinha que eu vejo que é fake porque a gente a gente que produz vídeo a gente já tem um olhar diferenciado já eu sou muito chato mano assistindo as coisas eu já comentei eu também eu assisto as coisas eu falo amor você é combinado ela nossa como você é chato estragatona é caralho na hora você olha mas tipo assim tem pegadinhas do canal bom que eu lembro naquela época era muito armada que é legal tem um pegadinhas do Matheus que eu olhei eu falei meu Deus mas deu uma risada caralho mano essa amiga você tá lá assistindo não não nunca mais sentir mas você alguma desculpa mas tipo assim cara o cara tá lá ficou ricão fez os bagulhos aí tá da hora que que tem deixa zoar então mas é isso mesmo é uma treta que tipo não muda nada a gente fala aqui ó essa pegadinha é fake ele sabe que é feio que ele não liga se ele não liga então não muda nada mas o que que foi até o cara fica bravo essa é o que aconteceu na pegadinha a pegadinha era o que a mina dele viu ele dormindo ia pintar a cara dele né foi ela tava dele de alguma coisa tipo vou vou pintar o rosto do meu namorado enquanto ele tiver dormindo vou maquiar ele quando ele dorme não é zero pintar mesmo tá ligado com tinta só toda toda a toda de cinza eu acho aí aí e aí no vídeo mostra ela tá filmando lá que ele escondido e aí ele acorda e fala assim pinta mais aqui e aí ele volta dormir e ela sabe ela não corta nunca passou essa parte passou essa parte você entende tô pelo tempo velho já era não aí a gente tô com ela ela falou aí ele ficou bravo que é que era gente que foi ela entendeu tá mano ela não pararam nem deve ter visto não é aí aí então ele colocou a culpa na última não era ela falou a culpa é dele a culpa é minha eu contava todo mundo não sabia de nada mas aí ele na hora que ele respondeu vocês ele falou o que mano só ameaçou o que que ele é o primeiro contato foi pelo WhatsApp não sei como eles conseguiram a mais fácil o WhatsApp dos outros hoje em dia mano aí ele pegou o WhatsApp aí o assessor dele chega falando teria como vocês retirar eu cheguei o primeiro educado tranquilão teria como vocês retirar o vídeo por gentileza que tá afetando a imagem do Matheus aí eu falei assim mano não tem como porque nós não tô fazendo nada de errado não tem nada de mais um vídeo só tô mostrando o que que aconteceu aí foi assim não é porque se vocês não retirarem teremos que entrar não também teremos que tomar medidas judiciais vai em frente aí eles começaram aí tipo eles começaram a pular esse cara eu tô falando a gente gosta aí o cara o cara começou a pegar mais pesado tipo assim não sem contar que vocês não conhecem o Matheus Júnior né você não sabe com quem a gente anda sabe começar tipo ameaçado que ele viu que o processo não adiantou então ele falou vamos começar ameaçar a vida pessoal então a boa ameaçada que é que eu quero dar um pau nesses cabeçudos aí 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 tipo resumindo não deu em nada esse negócio do WhatsApp e aí o Matheus Júnior começou a falar nos stories falou chamou a gente de merda nos stories tá ligado tá ligado ainda falou no nosso canal mesmo merda chamou a gente merda falou os merda do New York falou desse jeito falou merda merda aí xingou a gente aí eu lembro que que eles tinham também tá de contato comigo só que eu tinha saído né eu fui ver quando eu chegar eu cheguei em casa aí falou o que tá ligado porque eles entraram tava carinho eu juro por Deus eu tava fumando nariz e eu nem vi aí o que aconteceu eles entraram no Instagram do meu primo eles viram lá que também era ver sós entrar no Instagram dele aí viu nas fotos dele a localização que ele morava e achou que ele era nosso irmão aí aí ele viu lá a foto dele tipo localização Taboão da Serra aí ele falou assim Nicão inclusive um salvo pro Nicão se você é Nicão e do Taboão você deve ser Nicão e Taboão vocês tem que ver o bicho é bravo ó forte abraço Taboão da Serra onde o crime acorda seis e meia da manhã aí o que aconteceu aí ele falou assim então rapaziada se vocês tiver trobar os moleques pelo Taboão aí ó pode dar uns cascudos nele neles né tá ligado e a gente nem morava no Taboão a gente morava lá no Capão agora a gente tá morando no Taboão tá mais fácil a gente mora assim agora isso que tá bom é praticamente falando que vai caçar você não é mas resolver a treta com menino modo de falar não não falou mais nada morreu o vídeo aí depois que ele falou lá meia sua gente postou vídeo lá eu chamei ele para briga não aceito a regola é não tem como é difícil aceitar né nem um x1 comigo aqui aí não falou mais nada briga no YouTube brasileiro tá faltando tá faltando